O deputado que me antecedeu aqui, disse que o deputado André Fernandes não poderia compor a CPMI, dizendo que ele é investigado pelo STF. Se for para levar em consideração investigação, 90% do PT não vai poder compor, até mesmo porque de teoristas vocês entendem, né? Vários deputados aí estavam dando a mãozinha para César e Batista, um teorista que matou 4 pessoas. Isso aqui não é viés ideológico, isso aqui é realidade, pode fazer a carinha que for. A verdade dói. Então, se for para poder falar de investigados sobre terrorismo, realmente vocês são especialistas. Parabéns ao PT. Então, se for falar aqui de investigação, vamos levantar a lista do Odebrecht. Vou falar somente em nomes, tá? Lindinho, amante, nem mais, escritor, montanha. Então, toma cuidado, porque eu tenho certeza que a verdade vai ser apurada. Dó a quem doer, a verdade dos dias 8 vai aparecer. Obrigado, presidente.